Música Vamos falar sobre nanotecnologia Sou o Jonathan do terceiro ano C E nós ficamos com essa parte Nanotecnologia é a junção de duas palavras Nano, que quer dizer pequeno E logia, que quer dizer estudo A nanotecnologia, ela trabalha com a escala nanométrica A escala nanométrica, ela trabalha Tem a parte do micro e o nano O nano, ele trabalha nas questões atômicas e moleculares Começou-se a trabalhar com o milímetro Após o milímetro, veio o micro E após o micro, é que então vem o nano Por incrível que pareça, a nanotecnologia Ela é capaz de manipular até átomos e moléculas A primeira vez que se falou em nano Foi em 1959 Que foi um físico chamado Richard Feynman Mas ela só foi desenvolvida a partir da década de 70 Entre 70, 80 e 90 Eles ficaram discutindo sobre este assunto Da nanotecnologia Mas a partir do ano 2000 É que eles começaram a trabalhar nessa área Efetivamente A francamente Obrigado.